Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Tales Leandro, aqui do canal Vou Descobrir, pessoal. Hoje eu vim aqui pra mais uma novidade aí que o YouTube lançou. Eu recebi esse e-mail aqui, pessoal. Dá uma olhada, ó. Recebi esse e-mail falando que já pode ser escolhido o seu identificador do YouTube, pessoal. Então eu vou explicar tudo nesse vídeo do que que seria isso, tá? Essa novidade que saiu aí. Eu acredito que, por enquanto, só quem é monetizado está tendo essa opção, pessoal. Porque eu tenho vários canais, né? Então, os canais que eu tenho monetizado, deu certo. Os que não são monetizados, não deu certo ainda de cadastrar. Então vamos lá. Vou mostrar aqui o passo a passo de como você faz pra descobrir se você tem acesso a esse identificador no seu canal. Então vamos lá, ó. Beleza? Vamos começar aqui primeiro, claro, se inscrevendo, pessoal. Já corre, se inscreve agora no começo pra você não perder nada. Lembrando que eu falo tudo o que envolve o YouTube nesse canal, pessoal. Então, pra você não perder nada, você já tem que se inscrever agora no começo, beleza? No finalzinho eu vou dar até uma dica de uma playlist bem legal que eu tenho, que ajuda muito você aí no YouTube. Então vamos lá. Vamos começar. Primeira coisa, pessoal. Entrando aqui, você entrando no seu YouTube Studio, assim que você entra aparece essa mensagem aqui em cima, tá vendo? Quando aparecer essa mensagem aqui em cima, você clica aqui, ó, no cantinho direito, você clica e vai abrir um site, tá? Inclusive eu vou deixar esse link na descrição desse vídeo. Aqui fala, né, chegou a hora de escolher o seu identificador, né, tem o nome do meu canal, minha foto. Aqui já tem o botão, ó, esse preto aqui é o botão pra você poder já escolher o seu identificador. Tem um vídeo explicando tudo isso. E aqui tem uma mensagem, né, o que é um identificador do YouTube? Então aqui vai explicar certinho o que é isso, tá? Então vamos ler junto, ó. Um identificador do YouTube é uma nova maneira das pessoas encontrarem e se conectarem com você. Ao contrário dos nomes dos canais, os identificadores são exclusivos. Ou seja, os nomes dos canais, você pode ter vários canais com o mesmo nome. Mas o identificador não, tá? Os identificadores serão em forma de URL, pessoal, isso mesmo, URL. Então no final do link do YouTube vai ter o nome do seu identificador, ó. Seu novo identificador vai se tornar parte da URL do seu canal. Na maioria dos casos, seu URL personalizado vai se tornar seu identificador. Você pode usar seu identificador para direcionar as pessoas para o seu canal quando elas não estiverem no YouTube. Por exemplo, se o seu identificador for arroba user123, o seu URL, né, o link do seu canal vai ser o link do YouTube barra arroba user123. Então o identificador vai funcionar como aquele arroba da rede vizinha, sabe? Daquele app vizinho. Nós vamos ter então um arroba dentro do YouTube agora. A guia aqui explica um pouquinho mais como, onde, né, dá para usar esse arroba, né, esse identificador. Aproveite o identificador de várias formas. Se destaque nos shorts, identifique-se de maneira única, né, dentro do YouTube. Você vai divulgar então agora o seu arroba, né. Aqui tem as pessoas podem marcar você em vídeos. Então quando a pessoa marcar o seu identificador, você vai poder ver, né, você vai receber uma notificação que foi marcada em um vídeo com o seu arroba. Deixe as pessoas encontrar você, então as pessoas vão te encontrar a partir desse arroba. E conecte-se com pessoas da comunidade do YouTube, tá? Tudo isso utilizando esse identificador, esse arroba que agora vai ter dentro do YouTube. Então vamos fazer junto, ó. Vamos clicar aqui em escolher, é, identificador e vamos ver como funciona. Aqui já me deu a opção do meu nome, né, aqui ó, arroba vou descobrir. E era o que eu queria mesmo, tá? É bom você, se você tem um canal com um nome específico e ele já te dá essa opção, você já é bom você reservar esse nome para você mesmo, tá, pessoal? Para não ter perigo de alguém reservar o nome que você queria. Então pronto, ó, tá reservado. Agora o meu link vai ser youtube.com barra arroba vou descobrir. Então daqui pra frente eu posso divulgar esse link aqui e as pessoas conseguem chegar até mim. Não precisa divulgar aquele link que era cheio de letras e números. Bem complicado, né? Então vamos ver o que acontece agora, ó. Vou descobrir, olá, seu identificador foi reservado, seu identificador é arroba vou descobrir. E tem aqui, ó, a opção de alterar, pessoal. Digamos que você não gostou, quer alterar, é só clicar aqui e alterar. Lembrando, pessoal, que quem não escolher até dia 14 de novembro, o youtube vai automaticamente escolher para você o seu identificador. Todo mundo vai ter um identificador dentro do youtube, tá bom? Então vamos lá, vamos experimentar, ó. Vou copiar aqui. Eu sei que tá falando que ainda não tá valendo, mas eu vou testar. Vamos ver o que vai acontecer. Coloquei aqui. Ó, deu certo. Foi direto para o meu canal. Então, eles falaram que ainda não tava em funcionamento, mas já tá assim. Você colocando o identificador, você já consegue usar o link para ir para o seu canal. Muito legal, né, pessoal? Muito legal mesmo. Boa sacada essa do youtube. Então, se você gostou, pessoal, é uma dica bem legal, né? Eu acho bem legal, bem interessante, uma forma nova de você se identificar. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha entendido o passo a passo, pessoal. Tenta aí fazer no seu canal. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link, tá? Um link que já vai direto. Quer ver? Vou até te mostrar aqui pra vocês, ó. Tenho ele salvo aqui, ó. Desse jeito. Então, você só vai clicar no link aí. Opa, eu cliquei numa música. Você vai clicar, então, no link e vai direto pro site de alterar, né? Criar o seu identificador, beleza? Então, tenta aí com o link que eu vou deixar na descrição. O link é esse aqui, ó. Youtube.com barra Handly, né? Handly. Handly. Isso aqui mesmo, Handly. E nesse link, você já vai cair nessa página direto. Mesmo que não apareça pra vocês em cima aqui a opção pedindo pra você alterar, né? O seu identificador já vai direto nesse link que eu vou deixar na descrição que vai dar certo. Então, espero que você tenha entendido, pessoal. Eu achei bem legal isso aqui, essa novidade, né? Uma novidade bem legal. O YouTube tá atualizando muito, né? A plataforma tá tendo muita novidade. Eu tô sempre divulgando aqui. Então, não esquece. Se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nada. Claro. E deixa aquele like pra ajudar a divulgar bastante esse vídeo. E lembra que eu falei no comecinho do vídeo que eu ia mostrar uma playlist pra vocês, pessoal? Porque é que eu falo tudo que envolve o YouTube. Então, se você tá aqui, é porque você tem interesse em aprender mais e mais sobre o YouTube. Então, vem aqui nas minhas playlists. Ó, passa um pouquinho pra frente até chegar nessa aqui, ó. Guia para novos youtubers. Clica em ver playlist completa. Olha o tanto de vídeo que tem com dicas que eu apliquei aqui no meu canal, pessoal. Olha só o tanto. Esse primeiro vídeo aqui, ó, que tá em alta agora, nesse momento, é de como eu coloco músicas, né? Nos meus vídeos, né? Aquela música de fundo, aquela música no final sem tomar copyright. Então, eu explico certinho aqui de onde eu peguei essas músicas. Como que você faz pra pegar pra não tomar copyright. Pra não ter um bloqueio no seu canal. Aqui tem um vídeo que eu explico como eu monetizei meu canal em 25 dias. Tem como criar uma conta, né? No Google AdSense. Tem como você criar uma conta pra receber os seus ganhos. Tem quanto eu ganhei, né? Com 30 mil, com 40 mil, com 50 mil inscritos. Então, tem muito vídeo legal aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Muita dica boa. Não deixa de vir aqui conferir. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá bom, pessoal? Obrigado por ter ficado até aqui. Eu vou deixar na tela final, pessoal, 3 vídeos que são sugestão minha. Assiste mais um. Obrigado mais uma vez. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintal